Fala aí galerinha, acabamos de colocar um radinho aqui no ônibus Agora vamos acertar os microfones Aqui ó, ele tá funcionando Vamos acertar aí Ónibuzinho agrália, tá acertando luz do ar lá também, gente, eu ia passar o scanner pra ver Revisãozinha de viagem aí, ó Beleza? Aqui ó Ele coloca o itinerário Itinerário E já fizemos o reparo do ar-condicionado também A gente tava gelando Tá? A gente vai soltar a sériezinha de vídeos aí Da... Dos reparos, beleza? Vai acompanhando aí Valeu!